A interdição do estádio Arena da Floresta foi determinada pela juíza Zenaí Ferreira Bueno da segunda vara da Fazenda Pública da comarca de Rio Branco. A inexistência do abitse, assim como do alvará do Corpo de Bombeiros e a falta de acessibilidade, foram algumas as justificativas da magistrada para a decisão publicada sexta-feira, com base em relatório do Ministério Público do Estado. O estádio, um dos candidatos a receber jogos da Copa do Mundo de 2014, não recebe jogos oficiais desde maio do ano passado. Bem ou mal, a Arena da Floresta recebe certa manutenção, mesmo que fique fechada para jogos oficiais a maior parte do tempo. Quando não, está interditada, como vimos anteriormente. Mas o que dizer do entorno, especificamente aqui, da cidade do esporte? Foram gastos R$ 2,5 milhões para a construção de quadras, para basquete, futsal, handebol, vôlei e até mesmo tênis. O que era para ser uma fábrica de talentos para o esporte acreano, se transformou na síntese de como as autoridades tratam o esporte no nosso Estado. São, ao todo, 13 quadros expostas à ação do tempo e da falta de cuidado. Serve até mesmo de lixão pelo próprio Poder Público, que sequer recolheu o que sobrou dos fogos da virada de ano. Segundo a decisão da juiz, o Estado tem 30 dias úteis para recorrer. A multa de R$ 10 mil por dia foi estipulada se houver descumprimento. Em nota, a Secretaria de Estado de Cultura e Esportes informou que já iniciou as adequações necessárias e tomou as medidas para atualização das licenças e dos alvarás. Por fim, afirmou que deu início à reforma do gramado e das cadeiras. Não tivemos respostas sobre a cidade do esporte.